Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers e dessa vez eu estou aqui com uma mega revisão, na verdade uma mini revisão com mini figuras aqui vou mostrar as 5 para vocês aqui nesse vídeo, então para não me prolongar tanto eu não vou comentar aqui vocês estão vendo aqui as 5 né, o Bumblebee, Camaro, o Optimus Prime, o Bumblebee Fusca, o Barricade e o Rod Rod é, esses dois aqui é meio estranho, mas estamos aqui com a coleção da linha Legion Class do filme do Bumblebee ok então vou pegar aqui uma embalagem, eu achei a do Optimus mais bonitinha né, então vamos lá a embalagem do Optimus é bem pequitinha, aqui atrás nós percebemos que tem essa placa aqui que provavelmente você tem que comprar outras figuras para poder encaixar e ela vai como se fosse tu encaixa e aí você coloca ela para trás e aquele sistema de quando você coloca a figura para trás ela vai rapidão né e eu não quis pegar essa pecinha aqui porque eu achei muito nada a ver, certo então está aqui a embalagem ó, nas laterais, a arte bem legal do Bumblebee de fundo então vamos mostrar também o manual que acompanha essa coleçãozinha, certo eu peguei aqui o do Optimus também, então bora aqui abri-lo então você percebe que o manual é muito pequeno, muito pequeno mesmo aqui do outro lado eu tenho algumas informações sobre esse negócio do Power e aqui está a transformação do Optimus que é bem tranquila então vamos para a revisão então vamos começar a revisão por esses dois que não apareceram no filme e porque eu estou mostrando os dois juntos porque a transformação é igual, os dois tem o mesmo modelo, a única coisa que muda é a pintura e essa parte de cima do Barricade que é o Rod Rod e o Barricade esses dois tiveram algumas pessoas que ficaram meio em dúvida não pelo Rod Rod porque era meio óbvio que ele não iria aparecer mas sim pelo Barricade que a galera ficou muito em dúvida se ele iria aparecer no filme tiveram acho que mais do que um boneco do Barricade então a galera achou mesmo que eles iriam aparecer no filme então está aqui as embalagens, vou colocar um pouquinho de canto e vou mostrar um por um primeiramente vou começar o Rod Rod, ele acompanha o seu símbolo Autobot aqui em cima do capô perceba que o veículo dele é bem bonitinho, é um veículo bem dos anos 90, 80, 70, não faço ideia o filme se passa em 70, 80, não me lembro se você lembra por favor deixe nos comentários ok então um veículo bem simpático aqui certo, bem pequitinho mesmo tem aqui a comparação de altura, o Rod Rod tem em comprimento 6,5 cm ok e de altura ele vai ter aí 1 cm de altura realmente são figuras legendas né, figuras pequenininhas mas que tem o seu valor ok, figura bem detalhadinha até a gente percebe pela essa pintura do laranja que ficou bem interessante ó e eu acho que eu gostei da figura, achei ela bem bonitinha mesmo agora vamos pro Barricade que é a figura mais legal entre os dois que lembra muito um carro de polícia dos anos 80, muito bacana mesmo a sua sirene aqui deu um charme a mais pra figura e o seu tom de preto com branco é muito legal cara então tá aqui figuras realmente bem simples tá galera, não esperem muito ó esqueci de mostrar a parte de baixo dos dois olha só, os dois realmente são, tem a transformação bem simples ok esse daqui é o buraco que você coloca aquela peça pra ele vrum bem rapidinho então realmente os dois são o mesmo tamanho então não preciso fazer a comparação de tamanho ó os dois tem a mesma altura e largura comprimento né então gostei do símbolo do Decepticon aqui no canto a gente percebe que ficou bem bacana mesmo e eu acho que não tem mais nenhum outro detalhe a figura tem a sua pintura aqui atrás e realmente é um veículo bem bonitinho então bora fazer aqui a transformação do Barricade que é a mesma do Rod Rod então bora lá pra começar nós pegamos aqui ó as partes que tem as rodas aqui puxamos elas pros lados ó olha só puxando essa peça aqui pro lado nós vamos puxar a outra também deixando ela assim desse jeito com isso eu vou colocar o braço dele assim ó com que o capô fique como se fosse o tórax mas realmente é o tórax que a gente vai abaixar e a parte de cima do Barricade vai estar pronta aqui atrás nós pegamos essa peça aqui ó puxamos ela pra frente e articulamos aqui o joelho do Barricade desse jeito e o seu pezinho a gente articula ali pra trás e separa as duas pernas olha só separando as duas pernas e o Barricade está transformado no modo robô então vamos aqui pegar o Rod Rod e transformá-lo também então tá aqui os dois no seu modo robô eu acho que os modos robôs ficaram muito interessantes pro Barricade e não pro Rod Rod começar a falar pelo Rod Rod eu acho esse braço pra ele muito nada a ver é um braço muito comprido e a gente percebe que esse molde é com certeza um molde pro Barricade e não pro Rod Rod mas eles é pra venda boneco né gente pra falar olha gente tem um Rod Rod aqui e você vai ter que comprar se você quiser a coleção completa um detalhe que eu não gostei desse molde são as pernas tá elas tem uma articulação um pouco estranha e perceba que os pés dele parece que estão um pouco estranhos galera parece que essa ponta aqui tinha que ser a ponta do pé mas não é o calcanhar então ele fica assim ó mas eu gostei da sua head sculpt acho que eles fizeram um ótimo trabalho ali dá pra ver bem o Rod Rod do filme do Michael Bay certo aqui atrás temos o símbolo Autobot os detalhes são bem legais galera por uma figura pequenininha mesmo sendo uma transformação bem simples essa linha de colecionadores realmente não é pra fazer detalhes e detalhes transformações um pouco exageradas né ainda mais que a Hasbro que tá trabalhando nelas eu sei que tem uns Terry Park que são muito bons mas eu gostei até desse molde pro Barricade então aqui tá o Rod Rod vamos mostrar aqui o Barricade o Barricade sim ficou bem bacana nesse molde percebe que o braço dele ser desse tamanho pro Barricade ficou bem legal e falar das articulações ele só tem articulação na perna nesse jeito aqui tem uma articulação no joelho e tem articulação nos pés o seu braço tem uma ball joint ali no ombro correto e é isso não tem rotação no quadril não tem articulação aqui no cotovelo e não tem rotação na cabeça figura simples sempre foram simples eu me lembro da época do filme de 2007 eu queria muito ter esses Legends eu tinha um Megatron Legends inclusive mas tá aqui realmente o Barricade ficou bem legal nesse molde e eu vou fazer aqui umas comparações entre esses dois primeiro eu trouxe aqui um Lego certo pra quem acompanha o canal desde o início desde o dia 10 de outubro sabe que eu já trouxe aqui um review do Minecraft Lego tudo bem que eu tive que apagar porque o canal agora virou sobre Transformers mas tá aqui a gente percebe que um Lego é dar dois Legos aqui pra virar a figura dos Transformers até que o tamanho fica legal com o Lego e aí claro né aqui estão as mini figuras que eu estou mostrando aqui pra vocês faltando postar o terceiro vídeo mas tá aqui o Starscream pra vocês terem uma ideia de tamanho e aí eu acho que até o Lego é maior do que o Starscream claro que eu não vou fazer uma comparação aqui entre por exemplo vou pegar aqui um Deluxe Class olha só ficou realmente bem maior um Deluxe do que esses Legends então não tem por que fazer comparação entre Deluxe então eu acho que eu já falei desses dois agora bora pros outros três agora chegou a vez do líder dos Autobots Optimus Prime e eu vou ser sincero que eu achei bem bacaninha esse modo caminhão dele certo lembra muito que aparece no filme eu não sei se esse molde foi utilizado no filme Age of Extinction pra fazer o Evasion Mode mas eu achei bem bacana porque lembra primeiro que lembra bastante a versão do Michael Bay nem parece que é a versão do filme do Bumblebee mas olha aqui ele tem esse detalhe azul muito bonito o azul dele aqui é cromadão eu achei bem legal isso daqui mas é realmente um plástico bem morto esse vermelho é bem mortinho a gente percebe que falta pintura aqui na parte da sirene se vocês quiserem colocar depois fica bem interessante senti falta dos canos que fica em cima do Optimus mas não tem muito o que exigir tá assim certo vamos fazer aqui uma comparação com obviamente o Bumblebee por quê? porque né tem aquela cena que ele tá com o trailer então dá pra fazer uma diferença entre os dois a gente percebe que o Optimus é realmente maior de altura do que o Bumblebee e já já eu mostro o Bumblebee pra vocês então eu chuto que o Optimus tem uns 2 cm de altura mas na final ele tem 3 cm de altura certo e de largura ele chega a bater aqui vamos ver 6 cm de comprimento então vamos transformar aqui o Optimus o Optimus também é bem simplão de transformar primeiramente eu vou pegar essas placas aqui das grades laterais vou puxar a roda também pro lado pra desencaixar aqui os braços do Optimus ó desencaixando os dois coloco os dois braços pros lados e puxo essa parte preta aqui pra frente ó fazer de novo isso perceba que a cabeça já levantou sozinha mas enfim essa PC fica pra baixo a gente puxa aqui pra cima e revela o rosto do Optimus vamos colocar o braço do Optimus um pouquinho pra cima porque nós vamos fazer uma rotação colocar a parte do Optimus aqui deixando a parte da grade pra trás do Optimus Prime com isso eu já posso abaixar as duas pernas do Prime abaixo os dois braços e separo as pernas pra ter o líder dos Autobots no seu modo robô então realmente eu não entendi porque eles fizeram esse molde não deram nenhuma mudada galera porque esse daqui é claramente o Optimus Prime do filme do Michael Bay então quem coleciona esses Legends provavelmente ficaram bem irritados talvez por ser a mesma figura mas só que com uma pintura diferente eu ficaria mas tudo bem esse daqui é a versão do Michael Bay não tem grandes coisas olha só ele não lembra nem um pouco do filme do Bumblebee né a sua head sculpt é o filme do Michael Bay os seus braços lembram essa parte que do ombro lembra o filme do Michael Bay as pernas também lembram então realmente eu acho que eles poderiam ter feito um molde novo sei lá mas tá aqui de articulação ele não faz a rotação da cabeça na verdade todas não fazem o seu braço vai pra cima faz esse 360 mas ele não tem uma ball joint então ele não vai pros lados assim ele não faz essa articulação o seu cotovelo é uma ball joint então aí sim a gente pode fazer essa articulação aqui ó ó bem bacana essa placa aqui que fica com a roda enfim pra alguns deve incomodar certo mas tudo bem ele tem uma articulação aqui ó por conta da transformação mas eu acho bacana que é pra colocar as pernas pra frente acho isso legal ele tem a coxa dele né que é um pouco limitada por conta dessa peça aqui mas o seu joelho não tem articulação e nem o seu pé a perna dele é toda dura aqui tá aqui o Optimus Prime vou fazer a comparação aqui com só o Barricade olha só então o Optimus a gente percebe que é maior do que o Barricade a figura do Optimus realmente é bem maior do que a do Barricade mas tudo bem né tá perfeito na minha opinião a escala então já falamos do líder mas o principal dessa coleção são os Bumblebee então bora lá e está aqui os últimos dois aqui desse vídeo que é o Bumblebee nas suas duas versões do filme a versão do Camaro e a versão Fusca então eu já tenho certeza que esse Camaro aqui já foi utilizado várias vezes para fazer o filme de 2007 então tudo bem mas esse Bumblebee pelo que eu sei é um molde novo pelo menos é o que eu acho certo então vamos mostrar primeiro aqui o Camaro o Camaro realmente ficou lembrando bastante o Camaro certo a cor da câmera ela está mostrando como se fosse um amarelo bem fraquinho mas não galera é um amarelo bem forte pode confiar aqui dos lados senti um pouco de falta da pintura das janelas essa janela aqui está preta podia ter colocado um preto aqui tudo bem ele realmente esse Camaro aqui está muito sem pintura mas o seu modo robô tem uma pintura até que interessante mas senti falta na pintura do Camaro ok agora falar do Fusca galera esse Fusca ficou realmente muito legal cara ficou muito legal mesmo a gente percebe aqui que os seus dois faróis ficaram bem pintadinhos os vidros azul ficou bem legal na minha opinião acho que o Fusca realmente eles deram um trabalho a mais aqui embaixo a gente percebe os detalhes nos braços que eu vou mostrar depois mas realmente lembra muito um Fusquinha pequeno olha só bem pequitinho e eu acho que eles deram um trabalho até que a mais por ser o Fusca ok então vamos fazer aqui a sua altura para o Camaro ele vai ter aqui 6 centímetros de comprimento e de altura ele vai quase bater 1 centímetro acho que ele vai ter 0,9 centímetros modo velho mais velho ainda do que o Camaro que é o Fusca tem 6 centímetros e meio contando com essa ponta aqui de trás e de altura ele chega a quase bater 2 centímetros então bora transformar vamos começar aqui com o Camaro velho certo então vamos lá aqui ó na parte das laterais eu vou puxar elas para os cantos por quê? porque aí eu articulo essa peça aqui para baixo deixando ela assim com isso eu libero essa pecinha preta aqui puxo ela para fora formando os pés do personagem e articulo essa peça aqui amarela formando assim as pernas do personagem aproveita e já desencaixa como esse auto desencaixou abaixo os dois braços para baixo e essa peça aqui de trás eu articulo ela um pouquinho para trás e está transformado o Bumblebee no seu modo robô então agora vamos fazer a transformação do Fusca que é diferente quase disse que eu fiz uma transformação um pouco mas só tem uma diferença mas tudo bem aqui na parte de trás nós puxamos essa peça aqui toda do Fusca para trás articulamos essa parte da perna aqui e deixamos o Bumblebee assim desencaixamos as duas pernas e tal essa peça aqui é a parte do pé a gente faz uma forcinha ali e tira os dois pés do Bumblebee aqui de dentro e está pronto as pernas do Bumblebee aqui nessa parte de trás aqui nas laterais onde ficam as portas do Fusca nós desencaixamos e puxamos para as laterais vou repetir essa mesma coisa do outro lado e aí nós abaixamos o cabo do Fusca desse jeito e está transformado o Bumblebee no seu modo robô e temos aqui dois Bumblebees bem legais então para a galera que tem aí uma dúvida sobre a altura das cinco figuras o Optimus chega a ser um pouquinho maior do que o cinco mas fica bem legal o cinco um do lado do outro então está aqui a comparação com os Bumblebees então já vou aproveitar e deixar as três figuras atrás só para a gente mostrar aqui esses Bumblebees aqui para vocês começar com o Camaro Velho o Camaro Velho na minha opinião tem uma pintura muito boa esse prata aqui fica bem legal se você gosta de customizar essas figuras pequenininhas cara eu acho que você vai se divertir muito porque tem vários detalhes que eles deixam de pintar por conta também para economizar pintura e também a figura não ficar tão cara então tem vários mini detalhes aqui nessa perna aqui no tórax nos faróis aqui que podem ser pintados que você pode fazer aí no seu custom os braços deles são bem bem fracos assim os dois braços de cada Bumblebee por ser bem pequenininho mas tudo bem de articulação a cabeça dos dois não vai para os lados como eu já disse ele tem uma wall joint aqui no cotovelo no ombro quer dizer ele tem uma articulação aqui para cima essa peça preta e é isso o seu braço é assim ele não tem rotação no quadril então sua perna vai para frente e tem essa rotação aqui também no joelho ele tem uma rotação aqui no joelho bacana e essa mesma articulação conta com o Bumblebee Fusca que realmente ficou bem legalzinho o Bumblebee Fusca na minha opinião ficou bem fofinho mesmo essa grade aqui na frente do Bumblebee ficou bem legal seus dois braços ficaram bem legais também aqui certo com essa pintura em cromado um cromado prata as suas pernas ficaram com uma perna bem afantajada aqui certo ficaram bem bem grossas assim essas duas pernas mas tudo bem gosto das costas desse Bumblebee por fazer várias referências ao seu modo Fusca e é isso galera não tem muito mais o que comentar tá aqui a coleção do Bumblebee Legends ok então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado se você gostou por favor deixa o like e se inscreva no canal consegui trazer essa coleção completa aqui pra vocês verem e aí me deixam sugestões de coleções que eu possa talvez trazer em um vídeo só pra mostrar aqui pra vocês tem que ser Transformers né não vale falar aqui pra mim trazer uma coleção completa de Lego né ou talvez se tiver um Lego Transformers seria interessante mas é isso muito obrigado a todos um forte abraço falou galera tchau 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 tchau